Olá, Hypers! Tudo bem com vocês? Hype Gang da área. E no vídeo de hoje é mais um vídeo de acelera. Estamos aqui na nossa pista particular do México. Mais um comparativo do nosso Upstage 3. Eu, se eu não me engano, a gente só deu um acelera de Upstage 3. Hoje será o segundo. E, mano, pegamos uma pedra. Vocês não têm noção, gurizada? Tô com uns três tipos de medo. O bagulho é insano. Uma BMStage 2 320. Fala que da hora. Com o mapa. Qual que é o mapa que tá, mano? É do Resida Performance, garagem. O mapa da Performance, downpipe, filtro, escape. Aí tem o... Beleza? Está de boa, mano? Olha que cai. E o resto é estética. Grade DM3, centrovisor de carbono, aeropólio de carbono. Cara, ela tá muito linda. Muito linda mesmo. Olha que da hora. Centrovisor. Polier. Isso aqui é lá do Red Brandão? É. Esse e esse aqui. Agora falta a mola e o espaçador, né? Esse carro aqui, ele não passou ainda no dinamômetro, pessoal. Inclusive, a gente tava conversando ontem sobre isso. Tá curioso, né? Pra passar pra ver que dá. E também que não passou, né, Caio? Porque se tivesse passado e já tivesse dado uns 230, 240, nem aqui eu estaria, tá? Aí assusta, né? Aí já assusta o cara. E do outro lado, pessoal, o nosso Upstage 3 com 61 WHP. Cara, é muita diferença, velho. Vai dar uns quase 100 cavalos na roda de diferença de potência de um carro pra outro. Tem também a diferença de peso, né? O que que pesa uma 320? Os 1.600 quilos deve ser. Os 1.500 quilos. E nosso Up é um pouco, um pouco não, bem mais leve, né? Ainda mais que eu tirei aqui, ó. Tá aliviado. Deu uma aliviada, tirei o encosto, tirei o step. Porque, bicho, não dá também, né, tio? O bagulho já é míssil. E aí, se a gente entrar meio errado, perder a gente já vai, eu imagino. Mas, que espero que não seja uma carretada tão grande, gurizada. Escreva aí dois vídeos por dia, três projetos de andamento. Sempre acelerando, fazendo muito top speed. Bastante reviews pra vocês. Vídeo de acelero como esse. Então, se inscreva aí no canal. E siga o arroba canal Happy Gang Oficial no Insta. Siga o Kai também, Kai tem um canal. Vou deixar tudo na descrição. Você tem canal, alguma coisa? Não, pessoal. Insta do carro, nada. Mas vou deixar o seu também. 1.570 quilos. Pesado. 1.570. Deixa eu ver aqui, ó, pessoal, ver. 1.570, acho que eu optei uns 900 quilos. É, deve ir. Mas é isso. Então, bora pro acelero. Vamos tentar fazer aí, saindo de segunda, saindo de terceira, de primeira. E ver aqui, ver o que vai dar. É nóis, gurizada, bora. Então, bora pro acelero. Falar pra ele pra sair de segunda, a 50, a 60. Primeira. Parado, seria quase impossível. Porque BM, cara, tração traseira arranca demais. Seria até covardia pro nosso upzinho. Então, vamos sair uma de segunda, ou ida e volta de segunda, a 50. Depois a gente só abre pra 80 de terceira. E assim vai. Vamos ver no que que dá. Acho que vai ser impossível pro upzinho. E aí? A CIDADE NO BRASIL Desligar o ar, né, filho? Vou fazer de segunda a 50, tá? Coloca um cinquentinho aí 3, 2, 1, vai No vai 3, 2, 1, vai Olha só Olha que louco, bicho Não é ela de alta, ela vem abrindo muito Cê tá louco 210, tira o pé Mano, mas o up me surpreendeu agora, hein Vou falar pra vocês Eu achei que Que a carretada ia ser maior Apesar que Se continua A tendência é sempre Carretar mais e mais e mais Porque o bagulho desse aí dá 250 km por hora, velho 260, 270 Então Esse tiro que não é tão curto Deve ter aí uns 600 metros, 500 metros Porque dá tempo de De dar 210 km por hora, né? Se fosse 201 metros Não daria tempo pra isso Acho que de primeira Pior ainda Se ele fosse tração dianteira Até topava Agora tração traseira de primeira Não vai prestar Mas vocês veem o tanto que Quanto mais anda Mais o bagulho fica feio, velho Vamos ver de terceira Bom que eu quero testar A minha terceirinha 80 A terceira Põe velocidade aí Acho que de primeira Pior ainda Se ele fosse tração dianteira Até topava Agora tração traseira de primeira Não vai prestar Mas vocês veem o tanto que Quanto mais anda Mais o bagulho fica feio, velho Vamos ver de terceira Bom que eu quero testar A minha terceirinha Oitenta Oitenta Terceira Põe velocidade aí 3, 2, 1, vai Ah, filha Ah, filha Passa passando Você é louco Não tem jeito não 3, 2, 1, vai 3, 2, 1, vai Não dá, mano O bagulho vai abrindo mais e mais Você é louco Cara, vou dar a minha opinião Comparado Comparado ao meu up Comparado ao meu up, entendeu Então assim É sem comparação Vamos encostar lá Dá uma acelerada aí Esse é louco O bagulho é forte, hein Tá maluco Nervoso Pô, mas achei que o upzinho representou, velho Fechou Teve uma hora que ele andou assim Mais pertinho, entendeu Aí no vídeo o pessoal Eu consegui ver a filmagem de fora Dá pra ver Foi perto, mano Não, sim E outra coisa Quanto mais anda Mais ele vai abrindo Porque daí não tem boca O up dá 210, 220 ali Ele vai segurar E ela vai abrindo Mas eu falo assim Tipo, não fica aquele trem também Aquela carretada muito feia, né, bicho Carreta Carreta, velho Mas Só que tem muita diferença de potência também, né, mano Se for 240 Agora ele tá falando Dá 80 WHP de roda, velho Ô, 80 cavalos Muita coisa Mas é assim Pra mostrar pro pessoal O tanto que o bagulho é míssil Imagina isso aqui Que cê é doido BM6 3, velho Cê tem vontade de fazer? Eu já vi muita gente falando que quebra Mas eu queria Ou faz stage 4 logo Ou compra um M4, né Porque o dinheiro vende e compra um M4 Mas é Muita gente falando que quebra Esquentou muito? Esquentou Muito Ferro É, o meu não tem Não tem nada E aí, Caio O que que cê achou, mano? Cê é louco Se olhando de fora Vocês passam muito rápido, velho Passa, né? É que passa no cacete É que no vídeo não é a mesma sensação Não, você dava quanto de painel? Caio, eu acho que eu peguei uns 220 ali em cima É, teve uma hora que eu baixei 220 também Isso aí Bora Tamo junto Parabéns aí pela máquina Caio, tamo junto Grisar, deixa o like aí Se inscreva aí no canal Dois vídeos por dia E deixa nos comentários O que que cês acharam? Uma carretada muito grande Era pro nosso hub ter andado mais perto Ou era isso mesmo? E é nóis Sol, velho Sol, sol Que deve tá hoje aí uns Trinta graus Trinta e dois graus Tamo junto Fique com Deus Valeu E fui